Vida de cachorro Uma distribuição MCA, versão brasileira BKS É, amanhã é o seu dia, pai Dias caninos de verão Tomara que essa onda de calor alivie um pouco É o dia dos pais, e daí? Tudo que eu quero é ficar no meu lar com ar-condicionado E meditar sobre a glória da paternidade Você se lembrou de enviar um cartão ao seu pai? Ah, sabe, eu me esqueci do dia das mães E não queria dar a impressão de favoritismo Aí... Tchau O que é isso? 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 O que é isso?